Posicione a boca da garrafa abaixo do lábio inferior. Dó 3 Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó 4 Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó 5 A partir do Lá 4 temos um problema com essas garrafas. Devido ao formato os harmônicos vão ficando mais pobres. Então podemos substituir uma garrafa como esta com água por uma mangueirinha e a extremidade inferior tampada. Pode ser com plástico, pode ser com silicone, fita. Vejam a diferença do Dó 5 com a garrafa e a mangueirinha. Ré Muito mais suave e muito mais definido, não é? Ré Mi Fá Fá E Lá Fá Vamos retornar ao Dó 3 para descer na escala até o Si 1 com as garrafas. Fá 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 Sol Neste caso em particular eu preciso ajustar a afinação com a intensidade ou a força do sopro e também com a dimensão da garrafa e eu consigo essa afinação amassando a garrafa. É preciso ir amassando até conseguir a afinação. É um trabalho meio demorado, não chato. Quase que eu disse chato, mas chato para quem acha. Eu acho uma diversão. Continuando. Fá 2 Mi Ré Dó Si 1 É possível descer até mais, porém fica bem difícil de se ouvir porque a frequência é muito baixa é muito baixa. Aqui no Si 2, por exemplo, eu só consigo se eu amassar a garrafa. No caso do Si 2, o Dó... O Si 1, né? No caso do Si 1, o Dó 2. Então, se eu não amassar... Veja... Sem amassar... Vejam só a diferença... Amassando... Ok? Então, espero que esta oficina possa contribuir muito com a educação musical no país e no mundo. Tchau! 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 Obrigado.